Já já nós vamos ver esse vídeo, não é? Da Sibeli, da viúva, do Tom Veiga, rebatendo o que a Alê, a ex-mulher dele, disse ontem aqui no nosso programa, com exclusividade para o Felipe Campos. Vamos ver agora, então. Vamos lá. Se tá cansativo pra vocês, imagina pra mim que aguento isso há dois anos. É porque vocês não sabem o pra trás, mas ela é complicado, enfim. Bom, o que interessa, ela deu uma entrevista pra um jornalista, um dos apresentadores da Sonebrão, dizendo que eu estou tentando tirar a casa que é dela e dos filhos. Bom, isso não é verdade. Se a gente tá falando de um inventário, entra-se tudo, né? Eu não entendi essa. E aí, dizendo que tentaram entrar em contato comigo diversas vezes pra dividir a reforma de São Paulo. Eu juro que eu queria esse print. Meu advogado também não recebeu nada. Outra coisa, dizendo que ele tem dois imóveis. Aqui no Rio e em São Paulo. A gente sabe que isso é mentira, né? Mas eu não vou falar, não. Eu vou mostrar. Sinceramente, vocês sabem o que eu acho sobre isso? Eu acho que é uma grande jogada de marketing. Que vai lançar um livro, né? Que isso daí, ó, já é história antiga que eu já tô sabendo. Mais uma vez, se promovendo. Porque, assim, como usa de muleta, né, gente? Como usa de muleta? E aí, pra mim, é uma grande jogada de marketing. Né? Pra criar a expectativa das pessoas. Porque eu vou falar a verdade no livro. Jura? Então, querida, desculpa. Eu sinto muito, mas vai cair pelo ralo. Sabe por quê? Eu vou vir com a verdade antes. Mas eu vim mostrando. Quero ver como é que você vai tratar isso no seu livro, então. Só com palavras. Tá? Uma última coisa que eu preciso falar. Gente, desculpa, mas isso não vai acabar agora. Porque precisa, pra se ter sucesso no lançamento, assim. Precisa realmente se manter na mídia. Tá? Então, desculpa, mas vai continuar. Fala que eu estou tentando tirar a casa que é dela e dos filhos. Mas me liga a tentar rachar a conta da reforma. Hã? Juro, Patu. Dá pra entender? Não dá pra entender? É isso que eu tenho falando. Gente, se vocês param pra analisar, pra raciocinar as coisas que são ditas. Você fica assim, pá, peraí. Mas, como é que tu quer rachar a conta comigo? Aí eu te pergunto se eu resolvo rachar a conta. Então, na cabeça dela, eu crio direito? Porque direito, ela lê, eu já tenho. Eu já tenho um documento que até, caso seja decidido comprar, direito... Mas aí eu crio... Mas eu não entendo. Vocês entendem que não tem nexo? Ó. Eu acho da seguinte forma. Então, já que ela nunca entrou em contato com você, Sibeli, você também está pedindo ou requerendo uma parte também da herança, que pode ser sua, o que eu também acho justo. Então, por que você também não colabora? Vai lá, porque a reforma da casa em São Paulo, a Alessandra pagou do começo ao final e isso ela aprova. Tudo, absolutamente tudo. E aí a reforma da chácara também. E todas as despesas. Então, eu acho que o mínimo, se você quer, ou eu acho que seria de bom tamanho, você chegar e pelo menos colaborar também. Já que é um bem seu, também, do futuro, né? Se tem imóvel, assim, se repara, reforma, vende e depois, não é? Desconta a grana, o que foi da despesa, o que sobrar é rachado. E fim de papo, eu acho que é isso mesmo. Agora, vai pra geladeira, Sibeli, porque eu não gostei do tom. Quiser dar o seu lado da história, quiser rebater o que foi falado, perfeito. É o direito de cada um, cada um vê a história do seu ponto de vista, evidentemente. Agora, o ar de deboche, o chamar de louca, né? Que coisa desrespeitosa, meu. Ela é mãe dos filhos, o homem com quem você se casou um dia. Eu acho que isso tem uma importância na história e na biografia dela, sim, e deve ser respeitada. E outra coisa, a história do livro me soou, as coisas que a Sibeli falou, por baixo, eu tinha um tom de ameaça, sabe? Eu vou publicar antes, eu vou dizer antes, eu vou acabar com o conteúdo do livro, trocando em miúdos, é o que ela queria dizer ali. Que coisa feia, gente, sabe? Muito feia, realmente. Então, não gostei, eu acho que responder é um direito. Aqui no nosso programa, a gente sempre dá os dois lados da história, a gente nunca se importou a isso. Ela já tinha, inclusive, colocado esse vídeo nas redes sociais. Mas, assim, não gostei do tom. Realmente, não é assim. E pelo tom, a gente já vê, e não estou falando de tom veiga, estou falando do tom, né? Com que ela colocou o lado dela dessa história. Já dá para perceber que vem encrenca por aí, que a coisa não vai ser pacífica e civilizada como deveria ser, na verdade.